Entre a serpente e o dragão, lá vem a adoração. Que história é essa, Sayão? Você é convidado a pensar comigo hoje sobre o valor e a importância da adoração e como às vezes isso não está claro no nosso coração. Mas não se esqueça, esteja sintonizado com a Ibenio. Aliás, aperte aí o sininho, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse conteúdo e esteja aí em sintonia com essa mensagem de Deus no livro do Apocalipse. Adoração. Sim, este é o momento de adoração quando estamos reunidos para dar a Deus aquilo que Ele merece através do nosso reconhecimento do grande Criador e Redentor. E hoje nós vamos pensar sobre isso e vamos refletir sobre um tema talvez não tão esperado entre a serpente e o dragão, lá vem a adoração. Para começar a nossa reflexão bíblica a respeito desse assunto, eu quero ler o livro do Apocalipse, começando aí no capítulo de número 21. E a Bíblia diz o seguinte, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olhando um pouquinho mais adiante agora, lendo o verso de número 22, diz o texto, A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do cordeiro. Então o anjo me mostrou. Capítulo 22, agora, o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano. Uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do cordeiro estará na cidade. Os seus servos os servirão. Eles verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para tudo sempre. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Começando a ler esses textos do Apocalipse, que falam daquilo que envolve a futura redenção, a vitória absoluta do bem sobre o mal. E, de fato, o último livro da Bíblia termina como uma espécie de grande celebração. É como se fosse uma grande festa. Todo mundo ali que está nesse contexto da redenção, adorando, cantando com as suas vozes, fazendo aí um momento especial de glorificação a Deus como o Senhor da história, o Senhor da criação e da nova criação. E quando a gente lê isso e vê toda essa expectativa, inclusive construída com um texto assim tão poderoso do ponto de vista da imaginação profética, no sentido daquilo que é construído para falar de algo indizível, não imaginação como se fosse um sonho que não tem qualquer realidade, mas algo que é pintado artisticamente de uma maneira absolutamente cativante. A gente pensa nessa dimensão da adoração e fica imaginando como e por que muita gente, de alguma maneira, cultua a Deus. Por que as pessoas fazem o que nós chamamos de celebrações, cultos, momentos especiais, comunidades de fé no mundo inteiro, inclusive no dia de hoje, se reúnem para prestar algum tipo de adoração a Deus? O que motiva essas pessoas? Pode parecer que não, mas muita gente quando pensa em adoração, pensa de maneira bastante limitada. Pensa na adoração como algo assim do tipo, a adoração tem a ver com a gente se reunir para especialmente explorar ali os nossos talentos musicais, e parece que há muitas pessoas que nesse momento até prestam mais atenção no elemento artístico do que propriamente no sentido daquilo que está acontecendo. E muita gente, quando se dirige a um ambiente onde nós estaremos ali praticando algum nível de adoração, parecem estar motivados principalmente por uma necessidade, vamos dizer, sem solução. Eu preciso buscar uma bênção de Deus, eu preciso buscar uma solução para o meu problema. E outras pessoas o fazem com uma espécie de temor. Olha, se eu não for, como se diz, a casa de Deus, se eu não cultuar, se eu não adorar, então assim, parece que essa motivação, e as duas, na verdade, elas são muito marcadas por aquilo que tem a ver com a presença e ameaça do mal no mundo. E isso, de alguma maneira, nos pode atingir, e o jeito de buscar algum tipo de consolo e conforto é, como se diz, buscar a presença de Deus. Mas será que a gente pode entender e deve entender a adoração dessa maneira? É curioso o que nós vamos ver na Bíblia. Vale a pena mencionar que o texto bíblico apresenta a realidade do mal de maneira significativa diante da nossa realidade, da nossa experiência, da nossa trajetória como seres humanos diante de Deus, com o relato da queda no Jardim do Éden. Aliás, é interessante, nós vamos ver na nossa reflexão de hoje, como nós temos aí uma ligação direta entre o começo de Gênesis e o fim do Apocalipse na Bíblia. E o começo do capítulo 3 em Gênesis diz, Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, era o animal mais astuto e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí sim, a gente vai um pouquinho adiante e vê no verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi o que você fez? Respondeu à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui a marca da serpente claramente apresentada, ligada a essa realidade do mal e tudo aquilo que atinge o ser humano na sua ruptura com Deus e os seus desdobramentos. Interessante que no Apocalipse, nós olhamos ali pertinho do texto que nós lemos, no capítulo 20, e o texto diz o seguinte, Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás e o acorrentou por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele para impedir-o de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então o texto vai dizer claramente que o dragão, que é o diabo, é a antiga serpente e aqui nós temos essa clareza bíblica da realidade do mal, entre a serpente e o dragão, que marcam a realidade dessa rebelião, dessa situação de sofrimento, de mal, que mexem com a gente e que interferem na trajetória e que estão ligadas à situação tão difícil da experiência, não só humana, mas da realidade da ordem criada diante do Deus Todo-Poderoso e Bondoso. Entendendo isso, a gente então vê, mas se então, o que a gente pode pensar em termos de adoração a partir do que nós vemos aqui? Veja que é verdade que muita gente se sente motivada a algum tipo de relação cúltica ou de encaminhamento religioso, talvez unicamente sob a sombra da necessidade ou sob a sombra do nido. A serpente vai pegar você, o dragão está atuando. Não vamos entrar nos detalhes aqui do sentido temporal, de quando cada coisa acontece, que não é o foco desta mensagem em si. Mas quando a gente olha para o Apocalipse em sintonia com o Gênesis, nós vamos ver uma série de cenários muito interessantes que chamam a atenção. Veja lá o que nós lemos. Pouca gente, talvez, a princípio, presta atenção nisso, que quando Deus faz a sua obra de criação, na celebração dessa criação de tudo aquilo que ele constrói, em seguida, ele define um espaço, uma realidade no qual ele vai estar em sintonia com o ser humano. E quando a gente pensa em adoração, a gente, a princípio, pode imaginar que é a devida relação ou o devido encaminhamento do ser humano na direção do seu Criador. E não só do ser humano. Os salmos vão celebrar coisas do tipo, dizendo que as aves do céu celebram o Senhor, até mesmo as feras, elas refletem o poder de Deus. Ela vai dar uma ideia que até os seres inanimados glorificam a Deus e fazem parte de uma espécie de culto não perceptível, de adoração extraordinária, de retorno da criação diante do grande Criador. Mas é muito interessante olhar o que o texto nos diz em Gênesis capítulo 2. Diz assim, Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avila, onde existe ouro, e o ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o Bdelo e a pedra de Onyx. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre para o lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e as aves do céu, o Senhor trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a vida não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse, Então, o homem esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É muito interessante observar como o texto do Gênesis nos apresenta uma ideia muito clara de um relacionamento de proximidade e de intimidade do ser humano com o próprio Criador. E chama a atenção que Deus vai construir um ambiente natural e extraordinário, esse Jardim do Éden significa um lugar especial de prazer e de deleite, e quando a gente pensa nessa, que tipo de relação a gente vai ter com Deus, a gente vê o homem colocado no ambiente que Deus lhe prepara, esse ambiente é extraordinário, você vê uma ordem natural onde tudo está funcionando, nunca vamos chegar a lugar nenhum tentando descrever quais são os detalhes que seriam mais ou menos literais ou simbólicos nessa descrição, que o texto não tem esse enfoque, ele tem o seu ensinamento teológico maior. E é curioso que a gente esperaria, da expectativa que a gente tem da parte de Deus, que esse ambiente fosse um ambiente exclusivamente voltado para alguma exigência cúltica extraordinária. mas não é o que aparece, você vê que não há uma descrição de um altar, você vê que não há nenhuma descrição de alguma espécie de templo ou de qualquer exigência do Criador, existe uma espécie de realidade, de relação espontânea entre Deus e o próprio ser humano, que recebe uma direção nessa realidade da criação curiosa, de que ele faz parte, de uma maneira muito significativa, do universo de Deus, da criação de Deus, desse espaço especial, e que a finalidade é que ele viesse a cuidar e a tomar conta dele, e o ser humano está descrito na harmonia com toda a criação, ao ponto que ele está inserido nesse universo que é chamado de jardim, Deus não deu ao homem uma cidade, Deus não deu a ele um ambiente artificial, mas esse lugar extraordinário, e ele é convidado numa espécie de parceria com o Criador, uma espécie de CEO da criação, não só a cuidar disso, como a ter uma posição de domínio adequado, de modo que ele dá nome a cada um dos animais. E não só isso, mas esse movimento que vem do próprio Deus, de alteridade, está presente no ser humano, que não só ele cuida, mas ele tem um encaminhamento especial, quando é formada a mulher, que vem propriamente do lado do homem para estar nessa relação fundamental, formando aquilo que vai ser a base da família, que traz para a gente uma ideia muito interessante, de que aquilo que envolve a relação adequada com Deus tem um desdobramento para, vamos dizer, atender os propósitos divinos no exercer dessa função dentro da própria criação. E é interessante, a gente sabe disso, que a proposta divina também é uma proposta de orientação, que esse ser humano limitado, esse ser humano com a sua condição de criatura precisa ouvir as orientações divinas, e ele não faz isso, ouve a voz da serpente, acaba ele e a mulher entrando por um caminho de competição com Deus, esse é o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal que aparece aqui, e a realidade da ruptura, da queda do pecado se manifesta no texto. Agora, chama a atenção que Deus vai na direção do ser humano para trazê-lo de volta. O homem não reconhece o seu erro, não vai atrás de Deus, quer dizer, toda a direção da realidade é divina. E quando a gente olha um pouquinho adiante, diz o texto no verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É muito interessante ver isso, porque você vê essa ideia de que Deus anda pelo jardim no final do dia, e dessa vez é destacado que a saída divina está indo atrás do ser humano que se esconde e foge de Deus. E então, nessa hora, Deus tem a sua conversa final mostrando para o ser humano, para o homem, para Adão, para Eva, aquilo que é o desdobramento do seu pecado, mas nós vemos mais uma vez essa realidade da dimensão do contato interpessoal. Veja que, desde o início, a ideia de como é que nós nos relacionamos com Deus envolve essa relação interpessoal profunda e significativa que se traduz no encaminhamento para uma missão e para se definir como parceiro de Deus na história de modo a cuidar da sua criação e se relacionar adequadamente com ela. Isso é importante, porque quando a gente pensa em adoração, a gente pensa, geralmente, de maneira muito mais limitada. E esse assunto é tão sério, tão importante, tão significativo, que a gente vai ver que, através da Bíblia, isso vai ecoar de maneira significativa. Você vai ver, por exemplo, que a gente vai ter a Bíblia depois falando do movimento divino para vir na direção do resgate do ser humano na história de Israel. Deus começa com Abraão, Isaac e Jacó, depois liberta o povo do Egito com Moisés, e aí, quando Deus quer estar próximo, como se fosse, assim, uma espécie de saudade do Éden, ele ordena que eles façam o tabernáculo, cujo destaque está lá pela tenda do encontro, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde, inclusive, no lugar santo, nós temos a famosa menorá, que é o candelabro, que nem todo mundo observa, mas toda a construção do tabernáculo, toda a construção do templo, é, na verdade, uma retomada da lembrança do que significava a relação com Deus no próprio Éden. De modo que, na teologia do tabernáculo, nós temos uma espécie de teologia da saudade, uma teologia da lembrança, quando nós estávamos nessa relação profunda, perdida, com Deus, que deixava cada um de nós no nosso devido lugar. Adorar, num certo sentido, tem a ver com encontrar a sua identidade, como encontrar o seu propósito, como tomar um remédio contra o caminho de ensimesmamento, de alienação, de rebelião contra Deus. Quem não adora, certamente, está com o seu coração adoecido, no sentido de não estar em sintonia adequada com Deus. Esse conceito, essa ideia, se desdobra, na verdade, em toda a Bíblia, até que a gente chega no Apocalipse. E não é interessante? Talvez você tenha percebido, mas nem todo mundo percebe isso com, talvez, de maneira imediata. Na verdade, quando o Apocalipse menciona a grande e futura esperança de redenção que se reveste com toda essa realidade de tantos cânticos, tanta celebração, tantas expressões nítidas daquilo que significa redenção, nós vamos ver como é que isso aparece. Vemos aí que essa redenção aponta para novos céus e nova terra, vai falar dessa cidade santa, Nova Jerusalém, que une céu e terra e traz para a gente aqui essa perspectiva falando da comunidade do povo de Deus, da igreja que aponta para essa realidade, já que ela é a noiva que está adornada para o seu marido. E aí, esse conceito, esse conceito que envolve a ideia de culto e de adoração fica fortalecido e nitidamente expresso quando a gente ouve agora o tabernáculo de Deus estar com os homens com os quais ele viverá. E aí, como estamos falando de gente redimida de todos os povos e nações, eles serão os seus povos, o Deus mesmo estará com eles, ele será o seu Deus e enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aí, a vitória absoluta do bem e sobre o mal, o fim da presença e do poder do reinado da serpente e do dragão é declarado quando nós vemos que Deus haverá de enxugar dos olhos dos seus toda lágrima e não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem de coisas passou e aquele que está sentado no trono confirma que essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança nessa grande história de redenção que fecha a história de uma maneira extraordinária de celebração. Então, quando nós olhamos toda essa realidade descrita no Apocalipse, nós vamos ver que essa descrição do que temos na Nova Jerusalém é de fato uma retomada do Jardim do Éden. Qual que é o sentido aqui? A ideia é que essa relação de proximidade de reconhecimento do ser humano em relação a Deus que foi abalada pela queda e que também se reflete em tudo aquilo que vemos no mundo caído a esperança e a certeza dessa restauração futura ela não se desdobra simplesmente no fato de que a gente vai estar numa posição confortável. Algumas pessoas quando pensam na ideia de céu de vida eterna ou de relação com Deus pensam de maneira um pouco limitada pensando puxa, finalmente eu vou ficar livre de ficar gripado finalmente eu não vou ter nenhum problema não vou ter conta para pagar lá no céu e aí a gente vai ver que o resgate fundamental de tudo isso envolve não só aquilo que havia se perdido mas essa relação de harmonia extraordinária com o Criador que é a nossa necessidade maior porque nós temos que pensar afinal de contas o que é o ser humano o ser humano é uma realidade que está presente num universo do qual nós não temos nenhuma explicação cuja existência e significado está perdido talvez numa realidade aleatória que está disponível diante de nós é isso mesmo a vida não tem qualquer sentido ou o ser humano é apenas uma espécie de criatura dentro da ordem natural que tem valor relativo e que de fato não tem qualquer significado ligado a transcendência é de fato possível viver dessa maneira será que olhando para toda a grandiosidade do universo toda a beleza da criação todos os fenômenos extraordinários de todas as ciências disponíveis vendo toda a capacidade humana de criação tudo aquilo que envolve o lado mais extraordinário da nossa história é impossível que tudo isso esteja imerso numa combinação inesperada do nada muito difícil pensar assim e até mesmo extremamente contraditório diante de muitas evidências então o texto bíblico trabalha de uma maneira colossal assim extraordinária onde você tem um núcleo histórico que é trabalhado com uma narrativa empolgante uma narrativa que é capaz de encantar todo e qualquer povo por isso que as diversas culturas os povos e as nações ouvem essa mensagem isso encontra eco nos seus corações e isso é apresentado de uma maneira quase filmica cinematográfica e poderosa e quando essas imagens surgem no apocalipse a gente vê nitidamente que estamos de volta no Éden e de volta ao Éden para ter a verdadeira conexão do que significa realmente adoração então veja por exemplo lembra só que a gente vê no Éden curioso que não tem altar no Éden não tem templo no Éden não tem lá uma espécie de espaço porque Deus está presente a presença divina não precisa ser mediada não precisa ser de alguma maneira traduzida em elementos que possam fazer sentido para o ser humano distanciado e por isso o apocalipse diz não vi templo algum na cidade por que que a cidade não é jardim porque a cidade era a marca da rebelião era a marca maior lá da época do próprio Caim e Deus então na redenção transforma a ideia da cidade quando ele escolhe a cidade de Jerusalém para mostrar que a criação é a que encontra a nova criação então ele vai trazer a ideia de redenção da cidade quer dizer que a gente adora Deus não só por tudo que ele fez mas pela redenção que envolve essa nova criação que se encontra de maneira poderosa no apocalipse Deus todo poderoso e o cordeiro são o seu templo o cordeiro claro aponta para Cristo Jesus e para a nova criação da redenção e o Deus todo poderoso envolve a lembrança da criação também na cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia a autossuficiência nessa dimensão divinas nações não darão a sua luz suas portas jamais se fecharão e aí toda essa ideia vem quando entramos em capítulo 22 o que lemos então o anjo me mostrou o rio da água da vida lembra no Éden nós temos os rios que aparecem lá mostrando essa paisagem extraordinária do jardim com todas as árvores e agora o rio da água da vida que fluia do trono de Deus e do cordeiro e no meio da rua principal da cidade de cada lado estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações ou seja a árvore da vida que no tabernáculo é a menorá e claramente a gente pode lembrar aqui essa lembrança extraordinária lembre-se de que não só a menorá está no tabernáculo Jesus é pendurado numa árvore da vida que é o madeiro que tem a ver com a cruz e agora a gente chega aqui nessa árvore da vida lembrando que o ser humano foi impedido de ter acesso à árvore da vida depois do pecado e ele não poderia viver eternamente plenamente de maneira independente de Deus e aqui a gente vê como ela retoma esse elemento lembrando do projeto de redenção que certamente nos dá total segurança e esperança de salvação não haverá maldição nenhuma o trono de Deus do Cordeiro vão estar na cidade e é interessante há essa comunhão total com Deus há esse elemento de devolver ao Criador aquilo que é pertinente a ele e os seus servos os servirão termo que pode ter o sentido também de servir como adorar porque no sentido mais imediato da palavra tanto no hebraico como no grego servir e adorar são a mesma palavra mostrando pra nós que a adoração não é só esse desfrutar que tem a ver com nossa emoção nossa relação interna diante de Deus adorar não tem a ver simplesmente como apresentar alguma coisa como cânticos e algo dessa maneira mas envolve elemento concreto que atinge todas as nossas ações e os seus servos os servirão que é o lugar que é destinado a nós e que coisa o máximo da plenitude da comunhão aquilo que realmente vai fazer toda a diferença no eixo da história eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas aquilo que os antigos faziam de escrever na testa de alguém pra dizer que ele era escravo que ele pertencia ao seu senhor ou pertencia a Roma agora tem esse pertencimento claro diante de Deus e eles verão a sua face aquilo que Moisés não conseguiu ver na narrativa bíblica não haverá mais noite eles não precisarão de luz de candeia nem de sol porque o senhor os iluminará e eles reinarão para todo o sempre é curioso falar de reinar e ao mesmo tempo de seus servos os servirão ou seja a gente percebe que em todo esse cenário de construção do que tem a ver com adoração nós temos uma perspectiva muito ampla para mostrar o que é fundamental e essencial na nossa vida naquilo que tem a ver com adoração e para a gente fechar nossa reflexão quando a gente observa todo esse trajeto da história essa essa realidade da serpente e do dragão que interfere no fluxo da caminhada humana e da caminhada da própria criação e como às vezes nós somos limitadamente motivados a adorar em função da ameaça do mal vale mencionar que adoração é muito mais profundo do que isso está presente no texto de Gênesis atravessa a história e chega de maneira triunfal no apocalipse a adoração tem a ver com a nossa consciência nosso entendimento sendo despertado intensamente diante da grandiosidade da santidade e da alteridade divina quer dizer é uma espécie de atração que atinge o nosso ser na busca do entendimento de quem Deus é tem a ver com a nossa mente sendo alimentada pela verdade divina é quando nós aprendemos sobre Deus e entendemos a adoração não é só um elemento emocional envolve isso que Deus nos deu se a nossa consciência atingida pela grandiosidade e santidade divina também a nossa mente ela fica profundamente envolvida pelo poder da sua verdade é a nossa imaginação né nossa sendo trabalhada artisticamente pelo fascínio da beleza divina por isso que é interessante que os textos bíblicos não são meras especialmente Gênesis e Apocalipse que vamos dizer são assim os pontos mais extraordinários dessa história de adoração e redenção conjugadas né a gente vê que não faria sentido ter uma descrição muito linear e fria a respeito do assunto isso apela para a nossa imaginação pela beleza pelo senso estético extraordinário que está lá é também o descancarar do nosso coração diante do grande amor de Deus alguém adora de fato não só quando compreende a grandiosidade dessa criação e a que aponta para Deus quando ele é fascinado pela beleza mas quando esse amor aquele toque diferenciado que a gente sente naquela coisa da graça que mexe com a gente e isso então faz com que a nossa interioridade nos seus sentimentos mais profundos sejam escancaradamente atingidas por esse amor adoração tem a ver com vamos dizer a entrega da vontade diante do propósito divino a gente é cheio de vontade a gente cria uma série de coisas na nossa vida que apontam uma determinada direção você lê a história de Israel e até a história da igreja você vê que muitas vezes o pessoal quer pegar um outro caminho e com certeza essa autodeterminação humana ela em si não é algo ruim mas muito do nosso desejo do nosso sonho do nosso propósito daquilo que a gente quer é fundamentado naquele caminho de querer com a árvore do conhecimento do mal dar um jeito de dar uma volta e comer da árvore da vida a gente quer construir a coisa em função de nós mesmos mas quando a gente encontra essa vontade entregue ao propósito divino e consegue caminhar descansando nisso isso é adoração portanto a gente vai ver que essa realidade de fato é o grande remédio a grande cura para aquilo que envolve o maior problema do ser humano que é tentar construir a sua caminhada independentemente de Deus sem se abrir adequadamente para a realidade de quem Deus é e o que Deus faz e preste atenção a gente pode muitas vezes até somos religiosos mas a maneira como a gente constrói isso ela se afasta da adoração a gente está acostumado a pensar com aquela coisa de que olha a coisa mais importante de toda a história bíblica é a salvação porque ela nos presenteia nos alcança é verdade que a salvação tem um ponto fundamental na construção da história bíblica mas vamos ver que o centro de tudo é o próprio Deus e essa salvação está subordinada à realidade de que nada fará sentido se não reconhecermos devidamente quem Deus é e não atribuirmos a ele a glória que lhe é devida a salvação está subordinada a esse senso de adoração e é preocupante a gente imaginar como talvez a adoração seja reduzida a simplesmente uma atuação musical numa reunião dominical ou esteja reduzida de fato apenas a escapar da serpente e do dragão ou esteja reduzida simplesmente pedir a Deus quando a gente não enxerga nenhum outro caminho a adoração é esse convite aquilo que tem a ver com amar a Deus a grande grande orientação divina que vem lá do Shmá do Deuteronômio 6 e é interessante que ela diz amar a Deus com tudo que nós temos nossa força nosso coração nossa interioridade nossa alma nosso entendimento tudo que temos diante dele e as vezes a gente pensa que não a gente pensa olha eu peço a Deus a que ajuda onde não não tenho condições de resolver e aí quando fica difícil demais eu entrego para ele mas o restante é o caminho esses dias mesmo alguém me perguntou assim falando você não acha que é muito complicado a gente ficar incomodando a Deus o tempo todo para pedir ajuda ele já deve estar meio cansado desse pessoal pidão que não deixa digamos assim dizer Deus em paz mas a realidade não é essa a realidade é que nós somos especialmente criados chamados convocados para estar no lugar que Deus deseja que envolve uma relação de reconhecimento de quem ele é uma relação de intimidade proximidade diferenciada com ele uma relação de estar no centro daquilo que ele deseja que a gente cumpra na nossa vida com aquilo que ele colocou nas nossas mãos e com o desfecho de tudo nesse celebrar extraordinário nessa redenção que é delineada na escritura como uma retomada do jardim de delícias jardim de prazer de satisfação que em apocalipse desdobra numa espécie de canção que não tem fim onde a realidade de tudo aquilo que poderia mediar a minha proximidade com Deus ela tem ali o seu fim finalmente a gente está de volta ao jardim dessa vez sem precisar se esconder para ter a plena redenção e aquilo que não tem mais nada a temer nem com a serpente nem com o dragão porque isso é eterna adoração Deus abençoe a sua vida e que você pense como a sua vida em todos os aspectos precisa refletir a adoração e que ela seja encaminhada na direção da grande lição que vemos quando retomamos o Éden no apocalipse amém 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 amém